Nesse vídeo, eu e meu amigo vamos estar jogando a DLC do Cuphead, mas só que a roleta que vai decidir quais os tiros e os poderes que a gente vai usar no jogo. Isso tá uma loucura, meus amigos! Então vem comigo, vamos lá conferir que tá top demais! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, hoje a gente tá aqui com a presença ilustre do meu amigo JP Games. E aí galera do canal do Eros, tudo bem com vocês? E é isso galera, olha só, então como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, a gente vai jogar a DLC do Cuphead, só que a gente vai usar uma roleta pra poder escolher os tiros e o Sherman, vai ser bem louco isso aqui, não é não mano? É, vai ser insano mano, bora ver o que vai cair aí mano, eu já tô até com medo. Ai, 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 é a hora que o Fio chora, mas não vê, hein? É mano. Vai, bora lá, então vamos escolher aí, vamos fazer a roleta lá. Então bora lá mano, vamos ver aqui qual o tiro que vai ser, o primeiro vai ser meu galera e o segundo vai ser do JP. Vamos lá mano, vamos lá, vamos lá. Espero que caia um bom. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ih, perseguidor. Ai, ai, ai. Agora é do JP galera. Ixi mano, deixa eu ver, espero que caia um bom. Mano, eu tô torcendo pra não ver torcedinho. Aí, principal. Ah, ainda tá bom. É bom. Agora galera, a gente vai roletar aqui as relíquias, né? Relíquias não, o Charmes. Isso. Vamos lá, novamente aí, o primeiro é meu, o segundo JP. Ai, ai, ai cara. Ai, ai, ai. Não pode cair ruim. Nossa, se cair pelo menos a relíquia de vir, o café é pra mim. É, café. Caraca. Ah, mano, o café é meio zoado, né? Mas fazer o que? Fazer o que? Bora lá. Esse é do JP. Uh, a cálice. Um biscoito, eu vou virar cálice. Ah, isso. Eu vou virar cálice com uma vida mágica. Nossa, aí é top. Bora lá pro jogo. Ó, galera, a gente já colocou aqui, então eu vou sair com o perseguidor, JP com o principal, o café e ele com o biscoito, né? Isso. Já era, bora lá. A gente vai aqui na gang da marvada primeiro, hein? Bora lá, bora lá, galera. Mano, você é insano com a cálice, hein? Uh, sorte que ela é muito roubada, né? É. O pior é que ela tem aquele giro dela, eu nem uso, mano. Então, né? Você diz aquele super principal lá? Olha esse giro aqui, ó. Ah, tá. É tipo um dash. Roladinho, né? É, roladinha dela. Que isso, mano? Esse negócio é muito roubado. Mano, já tô com um de vida, meu. Que isso? Caraca. Ô, o ruim do perseguidor? Ixi. Ah, deu tempo só lá, deu tempo. Ai, nossa, fiquei com um de vida também. O bom do café é que tu consegue o super muito rápido, né? Isso. Deixa pra usar na mina lá. Opa, opa. Vai vir onde em cima? Espero que ele não foque só em mim, né? Boa, morreu, morreu. Eu vou até ficar aqui em cima. A pior parte, mano. A pior parte. Nossa, essa parte é chatinha, né? Vou dar um super nela. Taca tudo nela, mano. Não sei se contou, né? Se bem que a cálice aqui é mais de boa, ó. Só dá uma aladinha. Ah, muito roubado. Ah, mano, não acredito que apareceu. Ai, 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 velho. Vou tentar, vai ser difícil isso aqui, hein? Vai ser difícil. Sozinho ainda? Ah, eu confio. Ai, ai, ai. Confia muito não, mano. Ah! E bateu. Nossa, caraca. Se não for de primeira, vai ser de segunda. É, não. De primeira sempre é difícil, né? Só pra esquentar, pô. É. É isso. Ai. Nossa, esse perseguidor é um tiro muito ruim, cara. Eu odeio perseguidor. Você tá doido. Tá calçou, cara, velho. Apesar que esse ventinho eu acho que ganhou, né, mano? É. Como o tiro mais ruim aí do game. Calma. Olha. Calma. Aí. O cara me trollou, mano. Eu tenho que ficar toda hora mirando. Nossa, é verdade, né? Sai, aranha. Eu já não preciso mirar, mas também compensação tira fraquinho. Uhum. Aí, boa. Aí, chegamos na segunda parte de novo. Tá. Tô com três vidas ainda. Deixa eu usar esse negócio aqui. Usar é tudo aqui, velho. Cara, essas caixas, esses barril que ela manda, o perseguidor não quebra de tudo, velho. É. Só o tiro certo. Caraca, é muito ruim. É, velho. O barril na hora. Ah, morri. Aí. Eu tô esquecendo do super também, né? Calma lá, calma lá, calma lá. Tem que ter cuidado. Quando ela morre, ela vem de costa, próximo de ti, mano. É, então. Ah, morri. Falando. Será que dá pra salvar? Ah, não vai. Não, não tá obrigado. Só vai, só vai tu, mano. Vai conseguir. Ixi, não vai dar certo. Eu confio, eu confio. Vai, velho. Vai, pô. Tem que ir. Muita responsabilidade. Que isso, cara. Ai. Uia. Mano, usei um super pra me salvar, velho. Tá bom, tá bom. Nice. Tá com duas vidas ainda, pô. Mano. Nossa. Quando ela manda duas bolotas, é triste. Ah, velho. É triste. É, quando manda duas, é osso. A parte mais chata dessa fase, eu acho, é essas bolotas aí. É, mano. Ah, velho. Dei dash em cima. Ó, já faltou pouco, hein. Aham. Caraca, bora lá. Aí, mano. Agora tá nós dois juntos aqui, pelo menos. Aham. Isso pode ser que seja bom ou ruim, né. É. A gente morrer junto. Uh. Aí é tenso. O perseguidor é bom nessa hora. Ah, velho. De vida. Morri. Ai, caraca. Sai. Essa bola é muito chata, velho. Você é louco. Ah, não. Uia. Ah, velho. Uia. Aí, voou. Parece que eu não consegui pegar. Ah, morri. Ai, não. Ah, velho. Não ia dar. Caraca, velho. Ah, velho. Nossa. Aí, mano. Agora parece que a gente melhorou um pouco, hein. Como é essa parte aqui, essas bolas, né. Ainda tô com duas vidas. Tá bom, velho. Ai. Pronto, tô sem uma. Duas vidas. Não pode falar, né. É. Caraca. Nossa, vai vir duas ainda. Ah, não. Ah, pô. Tô com um super aqui, né. Uhum. Agora que eu ouvi. Aí. Deve ter tirado um dano bom. Ah, agora deve. Vou ter que dar uma ajudinha aí, né. Pra vir embaixo. Olha. Nossa, enganou agora, hein. Caraca, ele foi... Ameaçou muitas vezes. Aham. Vai ser embaixo. Ai. Trola demais a gente, né, mano. Uhum. Aí, boa. E aí, mano. Tu foi trollado nessa parte aqui? Não. Essa parte aqui... Fiquei triste que não me colocaram lá naqueles vídeos de troll. A galera caiu no bait porque eu não fui, velho. Nossa, aí é triste. É triste, mas é bom no mesmo tempo. É. Caraca. Eu sou muito pé atrás, velho, com essas coisas. Nossa. Já fico já de olho. Pode crer. Mas foi uma mecânica muito da hora, né, que eles fizeram. Foi, mano. Foi. Uma sacada de mestre aí nessa parte. Mas olha, galera. Agora a gente vai rolar lá a roleta de novo. Não é rolar, né. Eu tô falando isso toda hora. Aham. A gente vai usar a roleta lá pra poder escolher os novos tiros e o charme novo. Então, bora lá. Bora lá, então, de novo, galera. Só que agora primeiro vai ser o JP e depois o meu, certo? Então, vamos lá. Tomara que a gente consiga um tiro novo aí, que seria bom, né, mano? É, tem que ser um bom, velho. É, pelo amor de Deus. Cansado de pegar tiro ruim. Ah, não. Oh, de novo o principal. De novo, não. Vamos rodar de novo, galera. Não valeu esse pro JP, porque já foi na última mapa aí, última fase. Vamos ver, vamos ver. Mas só falta... Ai, perseguidor. Tá bom. Ai, ai, ai. Tô até com medo eu agora, né. Agora sou eu, galera. Eu tô até com medo, cara. Você tá doido. Vem, vem um bom, vem um bom. Tiro certo. Aí. Aí sim. Vai combar perseguidor com tiro certo. Nossa, dois que perseguem mais ou menos, né. Caraca, top. Bora lá pro Charm, então, galera. Bora lá, então, galera. Lembrando, novamente, o JP primeiro, depois eu, hein, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver, vamos ver qual que vai ser do JP. Ai, ai, ai. Ih. Coração. Aí, coração. Tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Vai. Pô, perseguidor com coração, menos dano, hein. Caraca, verdade, né. Vai ser difícil isso aí, mano. Ó, ó, coração duplo indo. Mas bora lá, vai ser louco isso aqui, hein. Cê tá doido. Ó, galera, a gente já trocou aqui, então, tiro certo. Coração duplo, perseguidor e coração. Eita, pega. A gente vai... É isso aí. A gente vai aqui no gigante da montanha. Simbora, hein. Ai, 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 cara. Parteu. Bora lá, galera, bora lá. Que agora vai, hein, cara. A gente vai passar isso aqui de primeira, hein, JP. É, tem que ser, né. Será que tá dando aquele bugzinho de ficar lá embaixo, velho? Deixa eu ver. Tá. Ué, eles devem ter tirado, mano. Então, velho. Tá vendo só? Caraca, agora que eu vim, mano. E falaram que tiraram. Nossa, a gente tá lascado, velho. Vai dar muito pouco dano. Perseguidor já dá pouco dano. Ainda mais a gente com coração duplo. O outro com coração. Caraca, velho. Eu vou focar e limpar aqui, já que eu posso ficar aqui embaixo, né. Já é, então. Ó, mas até que foi rápido, hein. Cara, eu tô achando que eles aumentaram o dano da perseguidor, mano. Ah, faz sentido, faz sentido, né. Porque ontem eu tava vendo... Tava na live. Nossa, velho. Aí, eu tava matando os bosses rapidão com o perseguidor que tava fazendo desafio de perseguidor. De perseguidor com vida. Caraca. Desafio hardcore, hein. E a gente matou... Mano, matei rapidinho os bosses, velho. Então, velho. Desafio durou 22 minutos. Matar tudo? Todos os chefes da DLC? Da DLC, em 22 minutos. Só com o perseguidor e vida. Caraca, pró-player demais, mano. Ah, mas aí eu acho que eles aumentaram, né, pô. É, né. Meu dano. Aí, boa. Bom demais. Mano, eu vou passar de primeira, não é possível, cara. Apesar que eu não vou nem falar muito. Vou nem falar muito que essa parte aqui, né. É meio polêmica. Caraca. Quase eu levei, hein. Mano, eu cheguei lá na água ali, suja, velho. Caraca. Não! Morrer. Não, não vai morrer não, mano. Aí, boa. Relaxa, relaxa. Vou dar um super nele aqui. Escutou isso? Ai, tomei o dano, velho. Nossa, velho. Deu o pé errado ali. Uh, caraca, nós íamos morrer. Nós íamos morrer, velho. Caramba. Foi uma cagada. É, de prima, hein, galera. Você tá doido, mano. Top demais. Só faltou um ponto de HP ali aqui, né. É, zero. Mas tá bom, mano. Eu acho que se a gente não tivesse conseguido pegar essas relíquias aí, esses charmes, né. A gente não ia conseguir, hein, mano. De primeira. Até que deu bom. Também deu vida, né, bastante. Pois é, mas é isso. Então, galera, obrigado a todo mundo que assistiu. E obrigado a você, JP. Tamo junto, cara. Obrigado por ter aceitado aí o convite. Ah, que nada. Qualquer coisa é só chamar, mano. Que isso. Tamo junto. E olha, galera, novamente, passa lá no canal do JP. Se inscreve. Ele faz uns conteúdos muito da hora sobre Cuphead. Então, se você não conhece, passa aí, conheça e se inscreve lá também. Não dá mole, não, hein. E já fica o convite aí pra ti lá no canal também, mano. Ô, demorou, mano. Só chamar. Colado lá no canal. Demorou, mano. Tamo junto. Falou, então, galera. Até a próxima e fui. Falou.